O presidente Jair Bolsonaro recriou o Ministério das Comunicações a partir do desmembramento do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Vamos conversar com a repórter Luciana Colares de Holanda. Bom dia, Luciana. Como é que fica essa nova estrutura? Oi, Mara. Bom dia para você. Bom dia para você que acompanha a TV Brasil. Olha só, com essa nova configuração, o deputado federal Fábio Faria assume o comando da nova pasta, que é o Ministério das Comunicações. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações continua sob o comando do ministro Marcos Pontes. O novo ministério tem a atribuição de cuidar das políticas nacionais de telecomunicações, de radiodifusão e dos serviços postais. Também fica responsável pela política de comunicação e divulgação do governo federal, relacionamento do governo com a imprensa e pelo sistema brasileiro de televisão pública. Então, agora estão subordinados ao Ministério da Comunicação a empresa Brasil de Comunicação, da qual faz parte a TV Brasil, os Correios, a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel e a Telebras. E ontem à noite, o presidente Jair Bolsonaro comentou sobre essa mudança na porta do Palácio da Alvorada. Vamos ouvir. Resolvi recriar o Ministério das Comunicações. Não haverá aumento de despesa, nenhum cargo foi criado, exceto do próprio ministro. E por ser deputado, ele faz opção entre salário de deputado ou de ministro. Então, custo zero. Nada mais foi acrescido. E a intenção é essa, é otimizar e botar o ministério para funcionar nessa área que estão devendo há muito tempo uma melhor informação.